A estrutura deles Agora aquele que ficou lá também é bonito Aquele maior Esses aqui são os mais finos Que é os mais finos Não é para esses aqui? É os mais finos Ele quer uma rola Ele quer uma rola É uma rola com vinho Ele quer fazer ligar a cura Assim Ele quer um cheque Então, é bom